Hoje eu vou te ensinar mais uma opção de salgado pra você incluir no seu delivery que todo mundo ama, que é o cachorro quente na marmita, feito até numa porção individual pra facilitar a sua criação de combos com os seus doces e até mesmo refrigerante. E pra você que tá chegando agora e ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade e já dê seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também vai estar disponível aqui embaixo na descrição, então pra isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Bom, então eu vou começar aqui pelo recheio, a minha panela já está bem aquecida e agora eu coloco o óleo, mas também pode ser o azeite, 3 colheres de sopa. Aqui eu vou refogar uma cebola pequena picadinha. Se caso a sua cebola estiver muito grande, você pode colocar só meia. Coloco 3 dentinhos de alho picados. Agora eu coloco 1 quilo de salsicha picada. E aqui na verdade parece até que tem mais de 1 quilo, mas é porque eu cortei em pedaços bem pequenos. Eu cortei a salsicha no sentido do comprimento e depois cortei ela novamente ao meio. Essa salsicha não foi fervida com água, eu só refogo ela aqui mesmo, porque depois ela também vai pro forno. Então se você passa ela por 3 processos de cocção, né, antes com a água fervendo, depois aqui refogando o recheio e depois assando ela no meio da tortinha na marmita, fica muita coisa, ela acaba ficando mole e fica feia também. Depois de alguns minutinhos aqui eu vou mexendo pra ela dar uma refogada, uma fritada. E aí eu coloco 1 tomate picado e esse tomate está com a pele e com a semente. 1 lata de milho escorrido. E a parte de temperos é a gosto. Aqui eu vou colocar orégano, 1 colher de chá de orégano. 2 folhas de louro, que depois eu tenho que tirar antes de rechear as marmitinhas. Eu gosto de colocar também um pouquinho de páprica defumada. E eu não coloco sal, porque a salsicha já é bem salgada, inclusive tem algumas marcas que até são mais salgadas do que outras. O milho também já tem uma quantidade de sal, porque é uma conserva. Então pro meu paladar eu não acrescento sal, pra mim assim já fica ótimo. No final eu coloco um pouquinho de salsinha picada, né, e cebolinha. Aqui eu vou refogando, misturando ela aqui de vez em quando, porque agora esse tomate vai murchar, ele vai soltar uma umidade aqui no recheio, que fica bem gostoso. E agora eu vou mexendo de vez em quando, mantenho no fogo baixo, vou mexendo pra ela não grudar no fundo, e já já o recheio fica pronto. Aqui ela ficou refogando uns 10 minutinhos, então ela já está até numa coloração mais bonita. O tomate já se desmanchou todo, já trouxe uma umidade também pro recheio. E eu finalizo agora com salsinha picadinha. Aqui eu tô usando 4 colheres de sopa. E o meu recheio já tá pronto, desligo o fogo e deixo ele aqui reservado, que agora eu vou preparar a massa. É importante que o seu recheio fique úmido, mas ele não pode ficar em molho. Uma grande quantidade de molho no recheio, depois quando ela vai em contato com a massa crua, ela tende, né, a massa tende a ficar mais pesada. Então se você quer lá no final, depois do cachorro quente pronto, assado, se você quer uma textura bem cremosa, eu recomendo que lá na parte da montagem você acrescente requeijão de bisnaga ou uma quantidade maior de queijo, maior do que aquela que eu vou mostrar pra você na parte da montagem. E a massa é muito simples. Eu coloco aqui no liquidificador 300ml de água, 4 ovos, 180ml de óleo de soja ou pode ser de girassol também, 1 colher de chá rasa de sal, e agora eu bato essa mistura mais ou menos uns 3 minutinhos até que ela fique bem homogênea. Agora eu coloco essa mistura que eu acabei de bater no liquidificador aqui na tigela, e agora eu acrescento 3 xícaras de chá de farinha de trigo aqui peneiradas ou 350g. E vou colocar também 1 colher de chá de orégano. E este orégano, ele é um saborizante e ele é a gosto. Se você não quiser colocar, se você não gostar, não precisa. E até se você quiser trocar ele por queijo ralado também, queijo parmesão ralado, também pode. Agora eu vou misturar delicadamente com um fuê. E agora eu coloco 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Se você não tiver o bicarbonato, não tem problema, aí você coloca em fermento a mais. Mas eu gosto sempre de utilizar os 2 bicarbonatos, sempre em uma menor quantidade, porque dá uma força maior para a massa, principalmente porque é uma massa salgada, que não tem o açúcar. E o açúcar faz a diferença em massas, ele ajuda bastante a crescer. O grande diferencial da leveza, da textura leve dessa massa, bem macia, é justamente a utilização da água e não do leite. Quando a gente usa leite em massas salgadas, elas tendem a ficar mais pesadas, até com aquela textura mais borrachuda, meio de pudim. Então se você não quer isso, se você quer uma massa bem fofinha, que lembre, a textura de uma massa de bolo doce sempre usa água. E aqui para montar as marmitinhas, eu vou utilizar marmita pequena de 220 ml, já que eu quero fazer porção individual. E essas marmitinhas não precisa untar, tá? Do jeito que ela está aqui, a gente já coloca massa e recheio. Eu vou colocar 50 gramas de massa crua, então por isso eu monto aqui na balança, para ficar tudo padronizado. Essas 50 gramas equivale mais ou menos a uma concha pequena. E aqui eu coloco 100 gramas do recheio de salsicha. E coloco meia fatia de mussarela. Eu não coloco mais massa por cima, porque senão extrapola a capacidade da marmitinha. Eu coloco, como ela é rasa, como ela é baixa, não dá para ficar fazendo muitas camadas de massa, recheio, massa e queijo ou requeijão depois por cima. Agora, se você quiser diminuir aquela quantidade de massa, que eu coloquei 50 gramas, se você quiser colocar somente metade para deixar a outra metade para colocar por cima, pode também. Aqui eu vou colocar desse jeito, porque eu prefiro, acho que fica legal, fica bonito, mostra o recheio por cima da tortinha e o queijo mussarela também, que depois dá um acabamento bem douradinho. Salpiquei um pouquinho de orégano por cima do queijo e o meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, leva as marmitinhas ali, vai ficar em torno de 40 minutos, mas depois eu confirmo para vocês quanto tempo ficou aqui no meu. Marmitinhas prontas e aqui no meu forno elas ficaram por 40 minutos. Dependendo do modelo de tampa que você utilizar aqui na sua embalagem, você vai precisar esperar que a tortinha fique fria para só depois tampar. No caso, este modelo aqui de plástico, quando eu tampo ela quente, ela cria vapor aqui no plástico e aí molha a tortinha, o que não é interessante. Se você utilizar aquele modelo de tampa mais simples, que ela é de um papel laminado, um cartão laminado, você pode até tampá-la quente, não tem problema. Agora, tampa plástica, eu recomendo que você espere a sua tortinha esfriar. Você pode colocar a batata palha por cima da sua tortinha e entregar para o seu cliente dessa forma ou colocar a batata em um saquinho ou numa embalagem separada para que ele coloque no momento que ele for consumir. O rendimento desta receita, baseado aí nesta montagem que eu propus para vocês utilizando 50 gramas de massa crua, é de 22 unidades. Porém, o recheio acabou faltando, só deu para 17 unidades. Então, se você quer fazer uma quantidade de massa e que dê recheio para todas elas, então eu recomendo que você aumente um pouquinho mais a quantidade do recheio para dar as 22 unidades. A validade desta tortinha, por se tratar de um prato quente, ela dura 3 horas em temperatura ambiente, depois que você tira do forno. Passou disso, eu recomendo que você mantenha na geladeira, sempre bem tampadinha. 5 dias, ela fica super bem. E se você quiser congelar, também dá por até 30 dias no freezer. E aí, se você quer esquentar, quer entregar esse produto quente para o seu cliente, você pode colocá-la no forno, tira a tampa, coloca ali no forno alguns minutinhos ou, dependendo da marca da marmitinha de alumínio que você estiver utilizando, pode colocar no micro-ondas, sem a tampa. E é isso mesmo, no micro-ondas pode ir alumínio, este tipo de alumínio, tá? Mas sempre olhe no site, no rótulo da embalagem, porque nem todas podem ir ao micro-ondas. Essa que eu utilizei, pode. E a sugestão de venda dela, claro que vai mudar muito de acordo com a sua área de atuação, da sua região, ou até mesmo da montagem que você faz. Se você coloca requeijão, uma quantidade maior de queijo, batata palha ou não. E até mesmo a embalagem conta. Essa da tampa plástica, ela custa mais caro do que aquela com a tampa laminada, mais simples. Mas aqui onde eu moro, ela gira em torno de 6 a 8 reais. Eu tô falando 6 reais é o valor mínimo desse tipo de montagem que eu fiz, uma pequena quantidade de massa e de recheio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com aquela pessoa que ama cachorro quente. E aqui na tela, eu separei mais algumas opções de salgado pra você fazer e vender no seu delivery. A gente se vê numa próxima toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas, com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!